Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de Skate Online. Hoje eu vou ensinar para vocês, algumas pessoas pediram aí, como mandar... Vamos lá! Então é o seguinte, hoje vai ser a primeira vez que eu vou tentar dar uma remada mais puxada, forçando um pouco mais, porque foi justamente por causa de uma remada forte que eu lesionei, né, sem aquecimento. Isso aqui é um aquecimento, slidezinho, leve, aquecimento. Primeiro o olhezinho, depois a perna lesionada, até para dar olho. Né, loucozinho? Fazer um agachamento. Bom, a primeira coisa que você precisa saber fazer, para mandar o bônus, é com onde segurar o Skate. Você vai fazer ele parado, primeiramente, segure um pouco atrás as rodas, no rumo aqui dos parafusos, ó. Segurou o Skate aqui? A segunda coisa que você tem que fazer é levantar o shape junto com o seu pé. Ó. Trazer o seu pé junto com o shape. Ó. Isso aqui. Quando você faz isso, cansa pra caramba no início, cara. Não é fácil. É estranho. E aí, depois que você está acostumado a fazer isso, ó. Pode pegar no nose. Se você quiser pegar no nose também, não tem problema. Ó. Aí, ó. Você tem que levantar, pular e colocar a perna aqui. Não precisa levantar muito alto não, ó. Bem de leve, ó. Levantou aqui, ó. Levantou junto, ó. Levantar sozinho. Aí levantou junto. Algumas pessoas vão achar mais fácil segurar com a mão da frente. Porque só tem espaço na sua perna. Ó. Levanta um pouquinho e pula. Só isso. De novo. Vamos lá. Junto comigo. Ó. Ó. Vai exigir da sua musculatura. Vai exigir do seu equilíbrio. No início. Vai ser muito estranho. Com o tempo você se acostuma, cara. Você pode fazer isso depois em transições. Você vê muitos caras fazendo isso em transições. Vai na transição, pega aqui e fica muito bonito, cara. O manobra fica bonito. O que que acontece? Você tem que calcular a precisão. Na hora que você for levar a perna, você já solta a mão. Entendeu? Você pulou. Começou a movimentar a perna. Ó. É um sincronismo, a precisão entre você soltar o nose. Na hora certa, tem que colocar o pé. Vamos. 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 Vamos lá. Então vou deixar vocês aqui com um alimento para o pensamento. Fernando Pessoa, livro do desassossego, página 347, capítulo 375. O campo é onde não estamos. Ali, só ali, há sombras verdadeiras e o verdadeiro arvoredo. A vida é a hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. Na dúvida, há um ponto final. O milagre é a preguiça de Deus ou, antes, a preguiça que lhe atribuímos inventando o milagre. Os deuses são a encarnação do que nunca poderemos ser, o cansaço de todas as hipóteses. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.